Um verão e tanto na Globo. Um naufrágio. Cuidado, cuidado com as rochas! Uma família lutando pela sobrevivência numa ilha cheia de perigos e emoções. Estamos perdidos, Fides. Você sabe disso. Dos estúdios de Walt Disney, um clássico da literatura infantil. Você nunca sonhou em ter uma casa no topo de uma árvore? A Cidadela dos Robinsons. Um filme inédito. Amanhã, depois de Araponga. Um verão e tanto na Globo. A mesma pureza dos cristais e das águas da Finlândia você encontra na sua vódica. Finlândia, cristal líquido. Thomas Carreira, a importadora que se importa com você. Vem aí, mais uma oferta importada da Lobras. De Taiwan, moto acrobática, caminhão bombeiro, supermetralhadora e pistola espacial. De Hong Kong, locomotiva, carro de bombeiros e mascote doméstico. Lojas Brasileiras. O melhor Natal do mundo é aqui. Moda íntima, cama e mesa, tudo com um só preço no mapping. Na lingerie, valiser e dolorem, sutiã ou calça de laigra por R$ 990 cada. Na cama e mesa, Artex. Jogo de cama com duas peças, também por R$ 990 cruzeiros. E no banho, teca, karsten e kremer, toalha de banho ou de praia. O mesmo preço, R$ 990 cada peça. Seu presente de Natal está no mapping. Lambateria Tropical 3. Em discos e vidas, som livre. E quem diz que o amor é caro... LP Araponga. O novo segredo da Ação Livre. Tem livro pra quem está com a vida cheia. Tem livro pra quem está cheio de vida. Tem livro de presente. E tem aquele que tem aquilo que você quer. Descubra o seu nesse Natal. Oi, gente! Com as ofertas da Relojoaria Suíça, ninguém vai ficar sem presente nesse Natal. Par de aliança em ouro 18 quilates, por apenas R$ 9,800 à vista. Relógio Oriento Quartes, masculino e feminino, por apenas R$ 7,500 à vista. E ainda você ganha de brinde o coração do amor. Natal com economia. É na Relojoaria Suíça. No Brás e em Santo Amaro. Essa é demais. A Sopave tá dando o carro de graça. O quarto superfeirão Sopave tem mais de 300 veículos novos e usados pra você escolher. E com preços que não dá pra resistir. Gol 88 por R$ 890 mil. Kombi 88 e 89 por R$ 890 mil. Apolo GL 0, R$ 290 mil. E na compra do seu carro você poderá ser sorteado e levá-lo de graça pra sua casa. Aproveite. Quarto superfeirão de carros novos e usados, Sopave. O maior do país.